Olá, como é que vocês estão? Estão bem? Aqui é o professor Sérgio, professor de ciências. Prontos, a gente vai estar aqui dando continuidade ao nosso curso. Hoje a gente vai estar estudando as leis da dinâmica e as forças na mecânica. Um assunto importante. Através desse conteúdo, através desse conhecimento que foi adquirido, o homem foi capaz de construir os foguetes, construir os carros, construir a maior parte das máquinas que a gente tem no nosso dia a dia. A pessoa que iniciou os estudos da mecânica foi o inglês Isaac Newton. Ele fez os estudos e publicou uma obra que ficou conhecida mundialmente e por isso que ele é chamado de pai da mecânica clássica, ou seja, toda a mecânica é baseada nas leis de Isaac Newton. As forças na mecânica, a gente vai estar observando, a primeira coisa é qual é o efeito, o que é uma força e qual o efeito de uma força sobre um objeto. A gente tem aqui três exemplos. Quando uma pessoa chuta uma bola, você está vendo aqui o jogador chutando a bola, ele vai produzir nessa bola que efeito? A força que ele está imprimindo nessa bola vai produzir um movimento da bola. Mas em outras situações você pode imprimir uma força em um objeto e ele não entrar em movimento, ele se deformar. É o segundo caso ali. O jogador teve coragem ali de colocar a cabeça na bola e a bola deformou e a cabeça dele também deformou, só que menos. Então, quando você coloca uma força, imprime uma força sobre um objeto, ele pode entrar em movimento ou ele pode deformar. Existe a terceira opção que é, uma força pode ser usada simplesmente para mudar a trajetória, mudar a trajetória de um objeto, como é o caso ali. A força que está sendo colocada naquele cordão está sendo responsável pela mudança de movimento da sua trajetória. Então, quando você aplica uma força sobre um objeto, ou ele vai entrar em movimento, ou ele vai deformar, ou ele vai mudar o seu estado de movimento, sua trajetória. Então, são essas três opções. E você pode perguntar, e se eu, então, der um soco na parede, o que é que vai ocorrer? Vai deformar tanto a sua mão quanto a parede. Só que a parede vai deformar menos, porque ela tem uma dureza, mas toda a matéria, ela deforma. Então, quando você imprime uma força sobre um objeto e ele não se move, ocorre uma deformação, mesmo que seja uma deformação a nível atômico. A força na mecânica, quando eu digo mecânica, é toda essa parte da física que estuda os movimentos. É chamada de mecânica. A força, ela é medida em newtons, em homenagem ao inglês Isaac Newton. O símbolo é o N maiúsculo. E existe também outras unidades de força, que é o quilograma-força. Um quilograma-força equivale a 9,8 newtons. Como a gente faz para medir uma força? A gente usa um aparelho chamado dinamômetro, que, na verdade, é uma balança. Só que há uma confusão, porque balança você usa para medir massa, e o dinamômetro para medir força. Mas o princípio é mesmo, é uma mola. Então, você vai estar medindo ali a força que está sendo impressa. A força é uma grandeza vetorial. Vocês lembram o que é uma grandeza vetorial? Claro, grandeza vetorial é aquela grandeza que tem direção, tem sentido. Eu vou dar um exemplo de grandezas que não são vetoriais. Um exemplo é a massa. Se você disser que a pessoa pesa 80 quilos, está subentendido tudo o que você quer dizer no simples fato dela ter 80 quilos. Agora, se eu disser que o carro está a 80 km por hora, aí você pode perguntar, mas em que direção? Porque a velocidade do carro é uma grandeza vetorial. Ela é um vetor, ela tem direção, ela tem um sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial. Ela tem uma direção, a direção pode ser horizontal, vertical, direção inclinada. Ela tem um sentido. O sentido você vai dizer de onde ela veio e para onde ela vai, de leste para oeste, de oeste para leste, etc. E ela tem uma intensidade. Intensidade é o valor numérico dela. Geralmente, quando você está representando a intensidade de uma grandeza vetorial, você coloca entre duas barras. E isso significa que você está falando aqui da intensidade da força, que é, nesse caso, 40 N. Intensidade é também chamado em algumas situações de módulo. Então, quando fala em intensidade ou módulo, é o valor numérico. Como é que eu faço para somar forças? Bom, somar forças, como elas são vetores, eu vou somar usando essa fórmula, essa maneira de setas, usar vetores. Então, quando eu vou somar duas forças, uma força de 10 N com a força de 15 N. Não é uma simples soma como números, que são grandezas escalares. Somar duas forças nem sempre vai somar os números. Nesse caso aqui, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, elas têm direção horizontal, sentido. O mesmo sentido aqui, que no caso para a direita. Então, eu vou estar somando 10 mais 15, vai dar 25. Mas se elas estivessem sentido contrário? Então, aqui eu vou somar essas duas forças, 10 e 15, e vai resultar numa força de 5. 5 N para a esquerda. E elas podem também ser forças perpendiculares. Você tem aqui uma força de 4 N. E uma outra força é de 3 N, só que ela é perpendicular à primeira. Como eu somo duas forças perpendiculares? Aí você vai lembrar daquelas aulas de matemática, você vai usar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente vai ver como é que faz isso. Então, aqui, a força resultante, esse FR significa força resultante. Ela vai ser igual ao quê? O quadrado da força resultante é igual ao quadrado da primeira força mais o quadrado da segunda força. Teorema de Pitágoras. F ao quadrado é igual a 25. Então, esse quadrado vai passar para o lado de lá da equação como raiz quadrada. E nós vamos ter ali raiz quadrada de 25 igual a 5. Um outro exemplo, quer dizer, nosso primeiro exemplo, o primeiro exercício desse assunto. Essa questão aqui. No sistema de forças concorrentes e perpendiculares entre si, a resultante do sistema vale 20 N. Se uma das forças tem intensidade de 16 N, qual o valor da intensidade da outra? Vamos usar os dados que foram dados no problema. Você tem um sistema de forças perpendiculares aqui. Elas formam um triângulo. Então, a força que eu quero saber é uma das forças aqui perpendiculares. A outra força é 16, que no caso aqui F2 é igual a 16. E a resultante, ele diz aqui que a resultante do sistema dá igual a 20. Então, eu vou usar aqui o Teorema de Pitágoras. A força resultante é 20. A força que eu quero saber é a variável. E a força 2, que é a segunda força ali, vai ser 16. Então, você vai ter aqui 20² dá 400. Passa para o outro lado lá o 400. E esse 16² vai dar 256. Só que ele vai para o outro lado da equação, por isso ele está negativo. Bom, aí você vai ter F1² é igual a 400 menos 256. Então, você vai ter ali F2 é igual a 144. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz. E raiz de 144 é igual a 12. 12 N. É uma das forças que compõem esse sistema. Um segundo problema aqui de aplicação desse sistema de forças. Você tem aqui quatro forças. Elas formam aqui pares perpendiculares aqui entre si. Calcule a intensidade da força resultante do sistema. Então, você tem aqui F1 é igual a 12. F3 é igual a 4 N. F2 é 2 N. E F4 é 8 N. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou somar as forças que estão na horizontal. Como elas estão em sentido contrário, eu vou, na verdade, subtrair o seu valor numérico, o seu módulo. Então, eu vou ter aqui F4 é igual a 8 e F2 vai ser igual a 2. Então, eu vou ter um resultante de 6 na horizontal. Na vertical, da mesma forma, você vai ter 12 para cima e 4 para baixo. Então, você vai ter um resultante de 8 N para cima. Nesse caso aqui, nós vamos ter o que, então? 8 para cima e 6 para a direita. Então, você vai ter a força resultante, que você quer saber, vai ser 6² mais 8², usando o Teorema de Pitágoras novamente. Então, você vai ter ali 36 mais 64. FR, força resultante ao quadrado, é igual a 100. Você tira a raiz de 100, igual a 10. 10 N é a resultante dessas forças aqui. Agora, nós vamos estar olhando aqui as leis da dinâmica. A dinâmica, ela tem leis que foram criadas também por Isaac Newton. Então, a dinâmica, ela estuda o quê? Ela estuda o movimento e as causas do movimento. No caso, a gente já sabe as causas do movimento. É uma força que provoca o movimento do corpo. A dinâmica, ela tem a outra parte, aqui da mecânica, que estuda a cinemática. A cinemática, ela estuda o movimento, mas sem se importar com as forças que provocam aquele movimento, que foi aquele estudo que a gente fez, o movimento uniforme e uniformemente variado. Newton, essas leis são chamadas de leis de Newton porque foram enunciadas por Isaac Newton e são três leis básicas que fundamentam toda a ciência, toda a física, chamada física clássica. A primeira lei é a lei da inércia. Bom, a melhor forma de explicar é com uma figura. A inércia é o quê? Vamos ler aqui. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Para mudar o estado de movimento ou repouso de um corpo, é necessário a atuação de uma força. Então, a tendência de um corpo é permanecer em repouso. Se ele já estiver em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Para você mudar de um estado para outro, você precisa de uma aplicação de uma força. Então, se você estiver em um ônibus parado e o ônibus se mover, você é jogado para trás porque seu corpo quer permanecer em repouso. Agora, se o ônibus está em movimento e para bruscamente, seu corpo é lançado para frente porque ele quer continuar em movimento. Então, a inércia é uma propriedade da matéria. A matéria quer permanecer no estado que ela está. Se é em movimento, continuar em movimento retilíneo. Se é em repouso, permanecer em repouso. Essa é a lei da inércia. A segunda lei, anunciada por Newton, é uma lei que é uma equação. Aqui a força é proporcional à massa, pelo produto da massa, pela aceleração. Então, quando você imprime uma força em um corpo, esse corpo vai começar a acelerar. Ele vai começar a se mover e, portanto, ele vai ter aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Nesse caso aqui, imagine se ele tivesse a ajudinha aqui, a aceleração seria bem maior. Então, quanto maior a força, maior a aceleração que o corpo vai ter. Essa equação é chamada de segunda lei de Newton. E a terceira e última lei é a lei da ação e reação. Quando você aplica a força em um corpo, esse corpo devolve a mesma força sobre você. Então, é chamado par ação e reação. Quando você aplica uma força, por exemplo, quando dois carros colidem, você tem ali um par ação e reação. Porque o carro que vai ser atingido, ele vai ser danificado e o que o atingiu também, com a mesma intensidade. A força, ela é distribuída pelos dois corpos, ou seja, é um par ação e reação. Um exercício para a gente fixar essa parte daqui da mecânica. Um corpo sob a ação de uma força de 18 N sofre uma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado. Qual a massa desse corpo? Bom, a gente vai usar a segunda lei de Newton. A força que é impressa no corpo, a força que é colocada sobre o corpo, 18 N. A massa a gente quer saber. E a aceleração, 2 m por segundo ao quadrado. Então, aí você vai ter a massa vai ser igual a 18 dividido por 2, 9 kg. Que massa é medido em quilogramas? Uma última parte, já se encaminhando aqui para o final da aula, para vocês não cansarem demais, é a parte de máquinas simples. O que é isso? O que é uma máquina simples? A definição de máquina simples é todo instrumento utilizado para transmitir a ação de uma força com a finalidade de vencer a resistência e facilitar a tarefa. Quando você usa uma máquina, você está querendo realizar um trabalho. A forma como você vai realizar esse trabalho é facilitado pelo uso da máquina simples. Um exemplo, você quer levantar uma pedra e a pedra é pesada, você pode usar uma alavanca. Então, um exemplo simples aqui de aplicação de máquinas simples, que é o martelo, que você usa com uma alavanca para conseguir retirar um prego, você não ia conseguir tirar sem o uso do martelo. Você tem aqui esse ponto de apoio para levantar um peso, você usa uma alavanca. E aquele último caso ali, que é um caso também de alavanca. A gente tem casos em que você pode usar polias, que são um tipo de máquina simples. Essas polias, elas servem para facilitar a aplicação de uma força sobre um objeto, para erguer um objeto. Se você usa uma polia apenas, a força que você imprime, no caso aqui na corda, vai ser a mesma força que vai ser colocada sobre o objeto, levantando o objeto. Então, você pode usar isso aqui. Essa polia, na verdade, serve apenas para mudar a direção da força. Mas você pode usar mais de uma polia. Quando você usa polias que não são fixas, essas que estão fixas no teto, elas só têm a função de mudar a direção da força. Quando você usa polia que não é fixa, polias móveis, essa polia vai diminuir a força. Cada polia móvel que você coloca faz a força dividir por 2. Então, você vai usar isso aqui. Essa força aqui é a força de potência que você vai usar. Essa é a força resultante lá no final. E aqui, 2 elevado a N, onde N é o número de polias que são móveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma polia. Então, eu vou ter aqui essa força dividida por 2. Porque 2 elevado a 1 dá 2. Então, você vai ter a força dividida por 2. Se eu usar duas polias móveis, então eu vou ter a força que eu vou precisar aplicar para levantar aquele peso, vai ser igual à força total dividida, a força resultante dividida por 4. Então, eu vou aplicar uma força aqui que é 1 quarto do peso que eu estou precisando levantar. E assim por diante. Um outro exemplo de máquina simples é a alavanca. A alavanca, uma maneira de você executar cálculos com a alavanca é calculando esse braço, que esse aqui é chamado de B1, é a distância do apoio até a força. Você tem aqui B1, B2, que são os braços, e aqui as forças. Essa equação é que você usa para resolver os problemas. Que o produto da força pelo braço é sempre igual em relação ao apoio. Então, F1, B1 é igual a F2, B2. Vamos aplicar aqui isso em uma atividade. Você tem aqui um peso de 300 N, e esse peso ele dista 20 cm do apoio. Vamos ver aqui como é que fica aqui o desenho. Você tem um peso de 20 N que dista 20 cm do apoio. 300 N, 20 cm do apoio. E você quer usar uma alavanca, né? Aqui fala 20 cm do apoio de uma alavanca cujo braço da potência vale 1,5 m, ou seja, 150 cm. Qual o valor deve ser ultrapassado por uma força potente a fim de levantar e mover o peso? Então, aqui, que força eu devo imprimir aqui? Então, eu vou usar aquela equação que eu já expliquei para vocês. Eu tenho que multiplicar essa força por essa distância, e vai ser igual a essa força por essa distância. Então, ali colocando os valores, eu vou ter aqui Fp vezes 150 é igual a 300 vezes 20, resolve a equação, 40 N. Então, esse era o assunto que eu queria estar discutindo com vocês hoje. Sei que ficou um pouco longo, espero que não tenha ficado cansativo. Então, eu desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.